Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zanirati Audiovisuais, na avenida Farrapos, número 302. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de cada microfone, qual a função de cada um, para que ele serve, que é o microfone boom, normalmente o pessoal fala microfone boom ou shotgun, por que? Em determinadas situações, alguma filmagem e não pode aparecer o microfone de lapela, mas como é que eu vou captar esse microfone, como é que eu vou captar o áudio, se eu não quero aparecer microfone de mão, microfone lapela. Então, essa aqui é a opção, tá? Um microfone direcionado, que tem que apontar para a direção onde você está fazendo a gravação. Por exemplo, aqui, vou dar só um exemplo aqui, eu estou gravando com esse lapela, como é que você deveria fazer aqui. Normalmente ele fica um pouco acima, não vai estar enquadrado. Agora pode baixar aqui para enquadrar como estava antes, aí ele não aparece. Então, todo o áudio que estou falando, toda a gravação, tudo que eu estou falando, o microfone está captando por aqui. Detalhe, ele precisa ser direcionado. É um microfone da marca Ioga, ele é alimentado via cabo, a saída é XLR ou Canon, só que ele tem a entrada P10. Então, normalmente, para utilizar na sua câmera fotográfica, é preciso mandar fazer um cabo específico com entrada P2. Detalhe, pessoal, esse microfone é especificamente para a utilização da sua câmera DCLR, tá? Ele não funciona para smartphone, não tem capacidade para fazer essa leitura. Então, o pessoal que está utilizando o DCLR não quer que apareça microfone de mão ou microfone lapela, tem essa opção nossa aqui. É um microfone muito bom porque tudo que tu abrange na lateral, ele elimina. Então, por exemplo, tu vai fazer uma externa, né? Vai gravar um clipe, o pessoal coloca a varabum, então ele vai diretamente onde tu está falando, elimina todo o ruído externo. Então, é muito bom, facilita muito e elimina todo aquele ruído chato que tem dentro do teu vídeo. Então, essa opção é um valor, é um microfone que não é considerado uma linha Sony totalmente profissional, né? É indicado para pessoas que estão iniciando serviço de videomakers, né? Onde não tem tanta viabilidade, assim, para investir num equipamento mais caro. Esse aqui, ele te garante qualidade de som, elimina o ruído e tu tem essa possibilidade de gravar sem estar aparecendo o microfone de mão ou o microfone de lapela. Ok, pessoal? Então, essa é a dica. Você pode trazer o equipamento aqui, a gente faz um teste na prática aqui. Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirat. Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu, obrigado.